Madrugada Linda e estrelada, bíblia a mão, joelho ao chão Vou buscar o meu Jesus de madrugada E confessar os meus pecados E confiar a solução dos meus problemas Tenho certeza que a vitória descerá Antes de acabar de orar e o dia clarear No aconchego do meu quarto fecho a porta Sinto o amor de Deus aos poucos me envolvendo Uma lágrima em meu rosto pouco importa Meus problemas sei que estão se resolvendo E assim tenho passado madrugadas No inverno, primavera ou verão Um problema grande se transforma em nada Quando busco em Deus a sua proteção Na alegria que me invas Me faz sentir que a minha bênção vem completa Me levanto, enxugo os olhos Com a certeza que minha vitória é certa Adormeço, tão serena E até esqueço dos problemas que me afligem É madrugada ou verão É madrugada, lacrimejar aos pés de Deus E assim resolverá todos os problemas meus O aconchego do meu quarto fecho a porta Sinto o amor de Deus aos poucos me envolvendo Uma lágrima em meu rosto Uma lágrima em meu rosto pouco importa Meus problemas sei que estão se resolvendo E assim tenho passado madrugada O inverno, primavera ou verão Um problema grande se transforma em nada Quando busco em Deus a sua proteção Proteção, proteção